O uso de drone é cada vez maior na agricultura e tem ajudado produtores a reduzir custos em diferentes atividades. A utilização de drones na pulverização agrícola se popularizou no Brasil e já é uma realidade no agronegócio em Alagoas. Prático e seguro, o equipamento traz inúmeras vantagens para os produtores rurais, como a aplicação de produtos agroquímicos em áreas de difícil acesso. Hoje temos oito drones, são cinco T30. Em batalha durante a Expo, Bacia Leiteira, acompanhei a demonstração da aplicação feita por drone com água com o Júnior Matias, proprietário da Matias Drones. E decolar, apenas isso. Só um giro no brilho, mostra aqui como é que faz lá. Matias destacou o leque de opções de aplicações feitas com o drone. Hoje, diversas aplicações a gente faz com esse drone, seja ela de herbicida, de inseticida, fungicida, foliares. Hoje é um conjunto, até uma mistura de todos, tendo compatibilidade. O drone hoje é uma realidade para o mercado de Alagoas, Nordeste e todo o Brasil. Além da eficácia e da aplicabilidade bem feita, a gente tem a economia do produto. Então, a eficácia hoje, 99% de eficiência em qualquer tipo de lavoura, pastagens e tudo mais. Segundo o Matias, a cada voo o equipamento pode pulverizar até três hectares, o equivalente a três campos de futebol. Ele tem uma bateria que dura aí meia hora? Em média, dez minutos, que a média dez minutos é suficiente para a gente eliminar os 30 litros nele contido de aplicação. Voltar, encher a calda e trocar a bateria e voltar para a missão novamente. Em média, três hectares é o que ele faz de produção em apenas oito minutos. Cada tiro esse aí, cada vez que ele levanta voo? Cada vez que ele levanta voo, em torno de três hectares, com a vazão de dez litros e os 30 litros de calda nele contido. Uma das vantagens de investir no drone para os produtores é a menor distância, a menor altitude que o equipamento fica em relação à pastagem, quando comparado com o avião. Caco, esse jato aqui, no caso do drone, ele consegue estar bem mais próximo da pastagem ou da planta, né? E aí a derivação do vento vai ser muito menor do que se fosse no avião ou no helicóptero, porque o avião não consegue... O maior problema, no dia como esse está ventando aqui, está ventando um pouco, não dá para você aplicar com a aviação. Mas o drone, se for o caso, você consegue baixar ele. Em média, aí, quatro metros a aplicação e já o avião é o quê? Trinta metros e aí a deriva é grande demais. Então, o drone hoje é uma realidade que logo, logo está substituindo, acredito que, mais ainda, o avião e os tratores com PJ. A operação manual do drone é simples, mas para poder manusear o equipamento é preciso ter habilitação, revela a Matias. O equipamento aqui, esse controle, ele vai ter dois botões. Um botão levanta e desce, vai para frente, vai para trás, o outro esquerda e direita, rotacionado. Rotacionado, né? Faz o giro no eixo dele, né? Do rasante para o lado. Isso aqui é um voo manual, tá? Na missão, a gente totalmente fica aqui só, só praticamente para pousar e decolar. Apenas isso. Faz só um giro no trilho, ó, mostra aqui como é que faz lá, ó. Mostra lá agora na câmera. Olha, ele girando lá. Olha lá. Ó, tu rotacionando ali, vai girar aí no tom do próprio eixo. É simples a operação, mas ela precisa ter, digamos, habilitação, treinamento, porque precisa segurar. Habilitação, treinamento, técnica, entendeu? É muito importante isso aqui. E a gente saber manusear, né? Estamos aqui no campo aberto, né? Principalmente, a gente não pode voar acima das pessoas, porque de qualquer maneira é um equipamento e requer o cuidado mínimo necessário também. A demonstração de drone foi uma das novidades do pavilhão de tecnologia durante a Expo Bacia Leiteira. Matias conseguiu até fazer negócios e destacou a importância de participar do evento. Nesse pavilhão, né, de tecnologia e inovação fez a diferença para a gente. Hoje tivemos até clientes vindo do Piauí e já fechamos o negócio para o mês que vem irmos para o Piauí. E eu tenho certeza que o pós, depois dessa feira, vai ser muito importante. Eu senti que não tivemos curiosos e tivemos sim pessoas que vieram fechar essa negociação. Então, para a gente aqui é uma honra muito grande a gente participar, porque pelo fato dessa feira ser aqui em batalha, nós somos pioneiros aqui de batalha também, para toda a Lagoas. Então, é muito importante para a gente estar participando.